Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar no céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nos nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas Deus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu amor Tantos recordes você pode quebrar As barreiras você pode ultrapassar E vencer Campeão Campeão, vencedor Deus das asas Deus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Deus das asas Essa fé que te faz imbatível Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Vencedor Deus das asas Deus das asas Deus das asas Deus das asas